E aí, pessoal, como vocês estão? Todo mundo bem? Ficando em casa? Espero que sim. Preparados para o Karatê? Eu sou a Sensei Luana e espero que vocês gostem da aula. Que os que tem os cesá. Vamos para o nosso cumprimento. Aí, moxô. E a mer. Xô, meni. Vem. Tem chocotejinho? Otakaini. Vem. Os. Kiritsou. Vem. Os. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho de kihon de chute, tá? Kihon de geri. Então, vamos lá? Kamai. Perna na frente, kamaitê. Isso. Muito bem. Nós vamos fazer a movimentação. E vamos trabalhar o mawashi, que é o chute circular. Porém, nós vamos fazer ele avançando e caindo a perna lá na frente. Ok? Então, saltitando. Ó. Chute circular, quadril está de lado. Gira o pé. Um. E cai lá na frente. Só isso, avançando agora. Ok? Vamos lá? Saltitou. Iti. Um. Voltou. Mi. Isso. Vamos aquecer bem. San. Malatê. Virou. Vamos lá? Iti. Ni. San. Kamai. Muito bem. Foi só para a gente aquecer. Agora, nós vamos fazer o mawashi. Um. Caiu na frente. Faz o kisame maigiri, que é chute reto com a perna da frente. Certo? Vamos lá, então. Saltitou. Iti. Um. Caiu. Dois. Muito bem. Ni. Um. Cai. Dois. Isso. Último. San. Um. Dois. Malatê. Mesma coisa agora. Iti. Um. Dois. Ni. Um. Dois. San. Kamai. Vem. 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 Respira um pouquinho. Descansa. Vamos fazer agora essa atividade aqui. Perna da frente, gira o quadril e ela sobe. Joelho bem lá em cima, o máximo que conseguir. Vem aí o seu espaço. Nós vamos até a frente e voltar com o joelho lá em cima. A altura do joelho, pessoal, é muito importante para a altura do seu chute. Se você deixar o joelho lá para baixo, o chute vai para onde? Para baixo. Se você levantar o joelho, o chute vai para cima. Então, tenta nesse exercício não abaixar o joelho. E nós vamos fazer o que? Dar saltinhos. Vamos lá? Nós vamos com uma perna erguida e voltamos com a outra. Segurou, guarda, foi. Ichi, ni, san, shi, go, ro, shi. Muito bem. Vamos voltar agora com a outra perna. Ergueu, vira o quadril de lado, foi. Ichi, ni, san, shi, go, ro, shi. Desceu, kamai. Kioske, ten, osse. E aí, como foi? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essa foi a nossa aula. Um pouquinho do nosso quihom, que vocês podem fazer mais vezes aí em casa. Combinado? Osse e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.